Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala, Iral, vim trazer novidades aqui pra vocês, viu minha gente? Tá cheio de novidades agora de 2024, então se prepara, acompanha aqui o canal, porque minha gente, o que não vai faltar é achadinho pra vocês com aquele precião incrível. Você que é lojista, que tá procurando também pra loja de preço único, deixa eu apresentar pra vocês, minha gente, a Camille Moda Infantil. Eles já são parceria aqui do canal, envia pra todo o Brasil a partir de apenas 10 peças, viu minha gente? Nas excursões e também nas transportadoras. E o melhor de tudo, gente, é o preço, vocês nem vão acreditar. Então, antes de eu passar tudo pra vocês, os valores, esse aqui é o endereço deles, ficam aqui na rua 34, quadra D, banco 1084-1085, na feira da Fundac aqui em Caruaru, tá? E esse é o número pra vocês solicitar o catálogo e fazer o pedido. Minha gente, olha só a fofura que tá esses modelinhos, tá? E o melhor de tudo, R$7, dá pra vocês acreditar? O short ainda vem com acessório. Minha gente, olha só, vem com lacinho de cabelo por R$7. Tem modelinho que vem com tiara, olha, o short no bengaline e ainda vem a tiarinha por R$7. Diz aí se não já merece um super like aqui, amiga. Gente, dá um likezinho aí no vídeo, não custa nada, né? Isso facilita muito e ajuda aqui também o engajamento do vídeo aqui pra ir ao, tá? Ó, vários modelinhos, todos com acessório por apenas R$7, gente. Tem modelinho de short tanto no bengaline como também no crepe, como isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, tá vendo? E apenas R$7 com acessório. Uns vêm com a xuxinha e outros vêm com a tiarazinha, gente. E tem modelos também de blusas também que vêm com acessório, tá? Modelinhos também, tanto nessa malhazinha aqui, bem gostosa, fria, como também tem ela assim no canalado. Também R$7, pessoal. E tem muitos modelinhos aqui nas cores neon agora pro carnaval. Então já aproveita, gente, porque vai sair muito agora pra o verão. Essa malha bem fresquinha, né? Que é muito confortável agora pra o verão e o carnaval, viu? Ó, vários modelinhos no neon e fica apenas R$7. Pra loja de preço único, gente, isso aqui é um achadinho, viu? Então tem modelos também de calça. Olha só, isso aqui é na malha crepe. E tem também no canelado, viu, minha gente? São tamanhos PM e G, não é isso, amigo? Veste que tamanho, amiga? A partir de 3 até... Até 10, 12 anos. Então de 3 até 10, 12 anos, a gente tá trazendo, não é isso, amiga? Perfeito, viu, gente? E apenas essa daqui, as calças, R$10, os shorts e as blusas com acessório. Que vem R$7, viu, minha gente? Muito barato, né? E a partir de 10 peças, eles já estão enviando pra vocês em todo o Brasil, viu, gente? Nas excursões e também nas transportadoras. E tem ela aqui, modelinho também estampado. Olha que lindo esse modelo agora pro carnaval, minha gente. Que eu acho que é o modelo... É tie-dye, né? Que o pessoal chama tie-dye, gente. Olha, a estampa. Super linda, tá? Mas pra quem não quer, tem ela tanto assim também, no liso. E tem também ali no canelado, viu, minha gente? Olha, R$10,00 o modelinho aqui do canelado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Várias cores. Aí dá pra vocês montar o conjunto, gente. Dá R$17,00. E ainda vem com um acessório de cabelo. Muito barato, né, minha gente? Olha só que lindo que ficam os conjuntinhos. Aí você pode montar o conjunto tanto da calça, como também com o short, tá? As blusinhas tem modelinho tanto regatinha. Tem ela de alcinha, com estilo nadador atrás. E tem um modelinho também de blusinhas de manguinha, tá? Então, tem bastante variedade de modelos de blusas. Aí tem ela tanto lisa, quanto tem ela também estampada, viu, minha gente? Então, tem pra todos os gostos, literalmente. De manguinhas, tem ela tanto nesse modelinho, como tem ela assim, com detalhe embabadinho. Olha, que fofura, minha gente, esse modelinho aqui. E o acabamento das peças são perfeitas, viu, minha gente? São peças muito bem feitinhas e com aquele preço, né, gente? Vocês sabem, pra loja de preço único, isso aqui tá muito bom. Muita gente me pergunta, literal, você tem fornecedor aí fabricante pra loja de preço único, gente? Eles são fabricantes. Então, é muito bom você já aproveitar e guardar esse contato, viu? Eu vou deixar o número aí na descrição do vídeo, junto com o link do Instagram pra vocês também seguirem eles, que eles têm também o Instagram. Então, vocês falem com ele pelo link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Não esquece, meus amores, de dizer que veio através do canal também ser o fornecedor aqui com o Iral, tá? Isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Pra vocês acharem a localização, é muito fácil, gente. Rua 34, aí tem a numeração que eu passei pra vocês, que é 1084 e 1085. E fica mesmo aqui, ó, de esquina aqui, com essa praça de alimentação. Tá vendo? Então, é uma facilidade, minha gente. Gente, é muito fácil de vocês acharem aqui o box de Camille Moda Infantil, tá? Ó, fica aqui de esquina também. Então, não tem errada pra vocês acharem, ó. Tem a plaquinha aqui, ó. Então, bem facilzinho, né? Então, minha gente, falem com ele, solicitem o catálogo. É super de confiança. É parceria do canal já faz um tempo aqui também, viu? Pode comprar com ele sem nenhum medo. Vocês vão receber a sua mercadoria tudo certinho aí na sua casa. Então, é só vocês falarem aqui, eles mandam o catálogo, vocês podem escolher os modelinhos aí que vocês querem, tá bom? Então, falem com eles, ó. Muita variedade de cores também. Cores agora pra o carnaval, tá incrível. Olha aí os modelinhos bem galinos e como fica lindo com esses modelinhos aqui, gente, de blusinhas. Então, deixa eu mostrar novamente o contato de Camille Moda Infantil. Aí tem o número que é DDD 81-991-31-3298, tá? Então, é isso, tá, gente? Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Falem com eles, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar do atendimento também. Deixa seu like aí se vocês gostou. Se inscrevam. Se você ainda não for inscrito, gente, vai ser um prazer ter cada um de vocês aqui comigo. E até a próxima, tá, meus amores? Tchau, tchau, gente. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.